Abertura Empurra, empurra Aí o Wagner para a cobrança, bola curta Sobrou, vai pintar o primeiro A batida Aí atrasou Vai para a cobrança o Vasco Tem boa chance Vai fazer o levantamento o Everton Defesa faz o corte, tem rebote Saiu o chute Jogou muito embaixo da bola, acabou jogando Percebeu o amarelo Aí o levantamento para a área Sobe o desvio de cabeça Nas mãos A equipe do Nauas Foi embora o Otávio Foi para cima da marcação E o Otávio balançou para um lado e para o outro Procura alguém para jogar Tentou para o chute A direita do Eduardo Vitória no Campeonato Estadual 2022 Para a cobrança o João Paulo João Paulo de um lado, Eduardo do outro Autorizado pela arbitragem E João Paulo Para a cobrança Gol Do Vascão da Gama João Paulo Camisa número 9 O que é isso?